Fala galera, beleza de nada, trazendo mais um vídeo, é isso aqui para trazer mais um parkour de la semana O novo parkour com o Omnis, isso aqui é um carro elétrico na verdade, é um carro elétrico, é um fuso É o Omnis cara, faz tempo que não trago com o Omnis hein Faz tempo que eu tenho que fazer aqui, é por aqui já Ah não galera, por baixo, eu achando que é já Beleza, beleza, vamos embora aqui mano, não, não Faltei, galera deixa o like que está chegando até agora, tá bom Vai para totalizar, beleza, o carro estava avançado, mas agora sim Ah ele é elétrico galera, é elétrico Meu carro aqui, cor camaleão, beleza Nossa, pera, pera, pera Pera, pera, vamos fazer o negócio certinho aqui Vamos, olha que top Olha que bravo galera, a gente vai cair ali dentro E a gente vai subir Vai ser legal, olha isso Aqui ó Boa Mas é que ele é muito rápido Vai cair ali em cima, bora Vai ser lá embaixo Vou fazer Ah, e está no meio, se tivesse mais um pouquinho Um lado Só desci arrastando Ok Boa Opa, outro lado Ah, dava para fazer né Ah Demorei, provavelmente o carro não subiu Não pegou muita velocidade Ok Ovo Parcou aí de 7 minutos Oh, boa Boa Ele vai ser legal, olha Ih Aqui Calma, calma Cadê Nossa, cara Que susto Fui trollado Caraca, velho Fui trollado Pera aí Agora tem Ah, agora tem que dar ré, galera Ó Dar ré aqui, ó Caraca, velho Fui trollado ali, mano Ó Olha isso, galera Olha que top Cara, dá tão binheiro Que está na minha corrida Sei lá assim Dodon Nossa, a gente vai voltar Devagar Devagar Caraca, galera Volta de ré mesmo Ué Eu fui de ré Eu fui voltando de ré Ué, não é nem assim Caraca, velho Não é assim não, mano Boa, vamos de novo Carreira elétrica Acho que a gente vai ter que voltar A gente vai E depois a gente volta Beleza Faz isso, ó Calma, calma Calma, calma Calma, boa Obrigado Caraca, velho Ai, ai Calma, calma Vai, vai, vai Ah, não Cai, não Ah, tá caindo Ah, velho Ah Cara, porque eu caio no negócio tão fácil assim, velho Acelerei demais Boa Boa, vamos rápido aqui Desoldou ali pra parar a gente de novo Então Caraca, velho Devagar Aquela parte de baixo Pra ter que subir também Boa Boa Devagar aqui Com a minha roda estrela Aqui Boa, agora sim Ó Nossa senhora Olha o fogo Ah, não alcançou Era pra ter alcançado Eu acho que não acelerei muito no final Ó, se eu fosse por aqui, ó Já rampava tudo Aí, cara Espera Coloca o Zodon, velho Aqui Fora Fora, velho Ele deu de passar Faz tempo, velho Aquela parte lá Foi muito trollado, velho Fora, ó Agora nas corridas Ele tá colocando isso daqui Agora Pode ver que Muitas corridas dele Ele não tinha isso aqui, ó Era mais parkour Mais salto Boa, boa, boa Vou alcançar direto Ai Caraca Vou tentar fazer direto A gente vai fazer a mesma coisa Provavelmente é que acabou Acabou, provavelmente Devagar Dá uma impressão Achando, sei lá E subir em cima Mas Ganado, velho Ok Calma Corrida Agora a gente sobe Agora Cara, parkour Por enquanto Nada que Tá prendendo a gente Aqui Tranquilo Nossa Batindo a bola Aí, ó A gente cai no mesmo lugar Tá vendo onde a gente passou Ó Calculado ainda Muito calculado Agora que a gente Tá pegando Nossa Cara, olha isso A gente vai voltar? Será que a gente vai voltar, galera? Tá muito calculado, cara Queria saber Eu queria saber como é que ele estira a corrida Usando um carro filmado Isso Olha, muito calculado Feito Opa É de ré? Tá Opa Calma Esse carro aqui Ele é bom Porque ele é grande Sabe É um sedã Tá de lado Ah, de ladinho Só que ela parte lá Eu não vou cortar não Vou mandar pra você Opa Certo Errei muito, né? Boa Cara, aqui eu vou Dá uma Cada legal Ah, não Beleza Trocou dois aqui Caçou bastante objeto Ah Por que Nossa Cara, por que Nossa, galera Não é que ficar errando, velho Meu Deus do céu Parqueu tão fácil Tinha falado no vídeo pra vocês Que eu tava ficando bom Mas É Pelo jeito Voltei Pelo jeito Voltei Do jeito que eu era E Boa Ah Aqui Acho que acabou, hein? Nossa Eu acho que acabou A gente ia pegar o check lá na ponta E aqui, ó Eu achei que era pra cair direto lá, mas Pesam Difícil, fácil Pode passar E ainda consegue fazer menos tempo que eu Você Mede no bão Ficar no bão Uma bombada aqui, ó Nossa Meu Deus do céu O cara faz Só pra acelerar Só pra acelerar Oh, 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 oh Oh Então É isso aí, galera E a gente se vê até a próxima Deixa o like Fui Fui E a gente se vê até a próxima E aí E aí E aí E aí